Bom gente, bom dia. Estamos diretamente aqui na Zona Norte de Cambrua, Praia Norte, para mostrar aqui para vocês mais uma obra da Barra, da Barra Norte. Só para lembrar para vocês que a gente acabou de fazer as imagens da parte sul, para vocês estarem visualizando o nosso vídeo anterior, onde vocês vão poder ver a Barra Sul, de como foi feito o mole lá, para vocês terem uma noção de como vai ficar essa parte aqui. Olha aí, está ficando muito bonito. Vou subir com o drone um pouco aqui, já quero fazer a volta aqui, para mostrar para vocês umas imagens mais bonitas, mais do alto. Lá no fundo, vocês podem ver a parte sul, para ter uma visão da cidade aí. A cidade aí é muito conhecida pelas suas obras, pelos seus edifícios altos. Eu já estou voltando, né? E se a gente planeja umas férias para passar pelo menos umas duas, três, quatro semanas agora, aí começa essa história do coronavírus. A mulher me convence a voltar depois de rodar 400 quilômetros. Não sei, tia, essa mulher aí é uma coisa de ouro. E convenceu eu voltar. Tem que obedecer a mulher, porque quem manda dentro de casa é a mulher. Valeu, galera.